Olá! No vídeo de hoje estaremos montando uma rede Wi-Fi. E para isso vamos precisar de um roteador. Vamos usar esse kit Powerline da TP-Link, que já já explico como funciona. Um computador e claro o acesso à internet. Como estaremos usando o sistema Powerline, que é a internet passando pela sua rede elétrica, então eu escolhi esse roteador, que não é tão forte assim, só de uma antena da TP-Link, porque esse sistema vai cobrir a demanda do Wi-Fi. Vamos abrir aqui o roteador. Depois que vocês já viram, é manual, o CD para instalar, vamos deixar separado, que é importante. o roteador, o cabo de regra e a fonte dele. E esse é o kit extensor de alcance da Powerline da TP-Link. Eu já tenho instalado lá em casa. Eu já estou fazendo aqui onde? Na casa da mãe. Que a mãe era essa, né? Para quem não conhece esse sistema, ele é bem simples. Esse daqui é o que vai passar o sinal pela rede elétrica. Essa peça aqui, esse conector. Daqui vem o cabo do roteador. Liga na tomada. Aguarda um minuto. As luzes vão ficar acesas. E aí você vai plugar esse aqui em qualquer ponto da sua casa, em qualquer tomada, que ele vai receber os dados desse aqui. E ele vai transmitir o sinal Wi-Fi. E você pode puxar dois cabos dele e ligar em dois aparelhos. Quer dizer, você pode ter tanto Wi-Fi quanto por cabo. E o detalhe é que eles, os dois, tem que estar sempre direto na tomada. Não pode ser um estabilizador, nem um benjamim da vida. Bom, agora vamos montá-los. Vamos fazer as conexões agora? Isso é básico, acho que já todo mundo sabe, né? O cabo de rede saindo do moldem da sua operadora. Normalmente os roteadores eles destacam uma cor diferente para você colocar o cabo. Aqui são as portas extras para você ligar a outros aparelhos, né? Conectamos aqui. Caiu coisa aqui, mas tudo bem. Não reparem o barulho. E aqui está. Certo? Agora a gente vai conectar o roteador no nosso computador para configurar ele. Aí a gente vai para o último passo, que é o sistema Powerline. Vamos conectar o computador. Também vem um básico. Você seleciona uma daquelas portas que tem no seu roteador. Às vezes tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, dependendo do modelo que você compra. Vamos começar. Eu coloquei na porta 1. Mas isso é indiferente, né? E conecta no seu PC. Você pode usar o CD que veio no roteador, né? Ou você pode ir pelo browser da internet. Tem o link que é tp-link-wifi.net. Que é de acesso ao roteador e você configura por lá. Aqui seria o modo Nub. Assim, aceitamos. Iniciar. Coloque o roteador no seu computador. Coloque o cabo da internet que a gente já fez no roteador. A fonte já está alinhada. Aqui dá uns detalhes de o que tem que estar piscando ou não. Agora eu vou verificar o estado da rede. Terminou de verificar tudo. Aqui são os tipos de ligação. Se você precisa de senha para conectar ou não. Aqui ainda precisa. Depois ele vai pedir uma senha, né? Para a sua rede sem fio. Deixando avançada. WPA2-PSK. Que é um pouco mais segura. Escolhe uma senha aqui. Vamos embora. Vou clicar as configurações. Ver se está tudo bem. E aí finaliza o processo. Agora vamos configurar o powerliner. Pluguei o cabo. Conectei ele na parede. Conectei o cabo do roteador aqui nele. E agora as luzinhas começaram a piscar. E ele vai começar a distribuir. Pela energia elétrica. A internet dura mais ou menos um minutinho, um minutinho e meio. Agora basta ligar a outra unidade em qualquer tomada. E pronto. Aqui já disse que ele já achou a internet pela rede elétrica. Aqui é a força. Aqui é a rede. Pela energia. Aqui acende se tiver algum cabo conectado. E aqui piscando quer dizer que o wifi está funcionando ok. Beleza? Moleza né? Você pode tirar e levar para outra tomada. Se você for para um cômodo que não pegue do roteador. Ou mesmo desse aqui. Lembrando que você pode comprar outras unidades separadas dessa. Show de bola. É isso aí. Valeu.